Mateus capítulo 18 De modo algum entrareis no reino dos céus Porquanto aquele que se tornar humilde como este menino Esse é o maior no reino dos céus E qualquer que receberem meu nome um menino Tal como este a mim recebe Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos Que crê em mim Melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço Uma mor de azenha E se submergisse na profundeza do mar Ai do mundo Por causa dos escândalos Porque é mistério que vem a escândalos Mas ai daquele homem Por quem o escândalo vem Portanto Se a tua mão ou teu pé te escandalizar Corta-o E atira-o para longe de ti Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado Do que tendo duas mãos ou dois pés Seres lançado no fogo eterno E se o teu olho te escandalizar Arranca-o E atira-o para longe de ti Melhor te entrar na vida com um só olho Do que tendo dois olhos Seres lançado no fogo do inferno Vede Não desprezeis algum destes pequeninos Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus Sempre vem a face de meu pai Que está nos céus Porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido Que vos parece Se algum homem tivesse ovelhas E uma delas se desgarrar Não irá pelos montes Fechando as noventa e nove Em busca da que se desgarrou E se porventura achá-la Em verdade vos digo Que maior prazer tem por aquela Do que pelas noventa e nove Que não se desgarraram Assim também Não é vontade do vosso pai Que estás no céu Que um destes pequeninos se perca Ora Se teu irmão pecar contra ti Vai E repreende-o entre ti e ele só Se te ouvir Ganhartes a teu irmão Mas se não te ouvir Leva ainda contigo um ou dois Para que pela boca de duas ou três testemunhas Toda a palavra seja confirmada E se não as escutar Dize-o a igreja E se também não escutar a igreja Considera-o como um gentil e publicano Em verdade vos digo Que tudo o que ligardes na terra Será ligado no céu E tudo o que desligardes na terra Será desligado no céu Também vos digo Que se dois de vós concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será feito por meu pai Que estás nos céus Porque Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou eu no meio deles Então Pedro Aproximando-se dele Disse Senhor Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim E eu lhe perdoarei Até sete Jesus lhe disse Não te digo que até sete Mas até setenta vezes sete Por isso o reino dos céus pode comparar-se A um certo rei Que quis fazer contas com os seus servos E começando a fazer contas Foi-lhe apresentado um Que lhe devia dez mil talentos E não tendo ele com quem pagar O seu senhor mandou que ele E sua mulher E seus filhos fossem vendidos Com tudo quanto tinha Para que a dívida se lhe pagasse Então aquele servo Prostando-se O reverenciava Dizendo Senhor Seja generoso para comigo E tudo te pagarei Então o senhor daquele servo Movido de íntima compaixão Soltou E perdoou-lhe a dívida Saindo porém Aquele servo Encontrou Um dos seus conservos Que lhe devia Sem dinheiros E lançando mão dele Sufocava-o Dizendo Paga-me o que me deves Então o seu companheiro Prostando-se a seus pés Rogava-lhe dizendo Seja generoso para comigo E tudo te pagarei Ele porém Não quis Antes foi encerrá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Vendo pois os seus conservos O que acontecia Contristaram-se muito E foram declarar ao seu senhor Tudo o que se passava Então o seu senhor Chamando-o a sua presença Disse-lhe Servo maldoso Perdoei-te toda aquela dívida Por que me suplicaste Não devias tu Igualmente Ter compaixão do teu companheiro Como eu também tive misericórdia de ti Indignado O seu senhor o entregou Aos atormentadores Até que pagasse Tudo o que devia Assim vos fará também Meu Pai Celestial Se do coração Não perdoardes Cada um a seu irmão As suas ofensas Legenda Adriana Zanotto Amém.